Vocês sabiam que é possível você jogar Pokémon, inclusive os jogos do Nintendo 3DS, no seu PS Vita? Bem, senta aí que eu te mostro. Os jogos da série Pokémon são com certeza os jogos que mais me fizeram feliz durante a minha infância e são com certeza os jogos que eu mais gosto de jogar em consoles portáteis. Mas infelizmente, o PS Vita não tem Pokémon. Bem, é aí que se engana. É possível sim jogar todos os jogos da série Pokémon no seu PS Vita, exatamente, inclusive aqueles que pertencem ao Nintendo 3DS. É claro que você vai precisar de um emuladorzinho aí, né? Mas com certeza o que mais me surpreendeu foi o fato de eu poder jogar através do Citra os Pokémons Black & White, XY, entre outros, até mesmo o Pokémon Sun and Moon. Então acaba que os únicos jogos da série Pokémon que eu não jogo no meu PS Vita são os de Nintendo Switch.